Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV e direto da Mega Artesanal, que tá um espetáculo, tá muito linda. Hoje é o meu aniversário completo, mais uma primavera e nada melhor do que trazer artesanato nesse dia tão especial. Bom, é o seguinte, já estão aqui, ó, nossa querida Dani Delince, que vai dar uma palhinha daqui a pouco. Ali do lado dela tá o nosso querido Peter Paiva, vai falar um pouco de tendência, vai falar tudo sobre a Mega Artesanal. A Fê tá ali também representando toda a turma da Círculo, vai falar um pouco do stand da Círculo, das novidades, tá rolando curso na Círculo e muitas atrações na Mega Artesanal. Temos o nosso querido Dargan também trazendo tudo o que tá rolando na Mega Artesanal. O Fábio do meu lado trazendo também aulas e peças lindas da Rede Lins. O programa tá só começando, sejam bem-vindos. E antes, já vamos receber com muito carinho, cadê as palmas da Rita? Aê, Rita! Tô falando da nossa querida Rita Mazotti, que trabalhou muitos e muitos meses pra que tudo isso possa acontecer, pra que as pessoas possam se encontrar, pra que o artesanato seja valorizado. É um momento incrível do artesanato do nosso país. Eu e a Rita, que trabalhamos no artesanato há mais de 20 anos, sabemos da importância que essa feira tem e principalmente nos dias de hoje. Então, Rita, em nome de todos que vivem do artesanato, em nome de todos os artesãos, parabéns! Porque a gente sabe o quanto essa feira é importante pra artesãos, pra profissionais, pras indústrias, pro mercado em geral do artesanato. Você já falou tudo, é bem isso mesmo. A nossa alegria, a nossa emoção, muito trabalho, mas a realização veio, né, Doutor? Obrigada, tanta força! E antes de mais nada, parabéns pra você nesse aniversário. É muito bom você festejar com a gente aqui dentro da feira. Gente, quem ainda não veio, a gente tem até quarta-feira. A feira está incrível, todo mundo se preocupou muito em lançamentos, novidades. As vitrines estão tão lindas, né? Vitrines, exposições, a única coisa que a gente sempre lembra, que é proibida a entrada de menores de 12 anos. Depois disso, vale tudo, é só alegria. As exposições têm esse cunho especial, porque elas mostram as tendências do nosso artesanato. Então, não deixa de olhar pra essas vitrines, pra essas exposições, e ver tudo aquilo que a gente está mostrando aqui. Vem pra feira, gente, vem curtir, vem ser feliz, vem abraçar todo mundo, porque isso aqui está um paraíso. A gente está vendo imagens, né, da Mega Artesanal. Eu quero repetir pra todos que estão nos acompanhando agora, ao vivo, nesse Brasil afora, que a feira vai até quarta-feira. Então, hoje, segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, daqui a pouquinho os portões serão abertos, até as 18 horas. Mas dá tempo de você vir amanhã, terça-feira e quarta-feira. Aonde está acontecendo tudo isso, Doutor? Aqui no São Paulo Expo, fica próximo ao metrô Jabaquara. E a WR, junto com a Rita e o Vander, disponibilizam vans gratuitamente do metrô Jabaquara até aqui o centro de exposições. E pode comprar ingresso na hora, né, Rita? Pra quem ainda não comprou ingresso. Então, é legal. Olha as bicicletas aparecendo. São tantas coisas lindas. Além dos cursos, dos materiais, das oficinas, que todos vão poder conferir nessa, que é a maior mega de todos os tempos. Essa foi a nossa mega retomada. O público que hoje vem com muito mais liberdade, livre de tudo que a gente já passou. E é por isso tanta alegria. Você mostrou aí uma exposição linda. O que a gente faz, repetindo? A gente quer mostrar tudo o que é possível fazer nesse universo. Com fios, com tecidos, com pintura, com EVA, com biscuit. Gente, tudo que vocês imaginam, que vocês queiram trabalhar dentro do artesanato, a gente tem aqui. Então, vem conhecer esses lançamentos, vem conhecer esses produtos. Ou venha priorizar aquilo que você já gosta de fazer e melhorar. A gente tem muito curso. Muita gente pergunta dos cursos. Os cursos, as inscrições, são feitas aqui na feira, na hora, dentro do estante. Cada empresa é responsável pelos seus cursos. E olha, são quase 10 mil cursos por dia. Olha que bacana. Todas as informações estão no site wrsaopaulo.com.br. Em nome, mais uma vez, de todos os artesãos do nosso Brasil, de todas as indústrias, do pessoal que vive de artesanato, parabenizar a Rita, porque são meses e meses de trabalho, noites e noites em claro, para que você possa passear, se desfrutar e ser feliz. Porque aqui na Mega, a gente é muito, mas muito feliz. Obrigado, viu, Rita, e parabéns. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo aniversário, pelo novo canal, que está indo muito bem, que a gente sabe. Conte com a gente, ó. Vem para a Mega, gente. Vem, vem, vem. Vou liberar a Rita, porque ela já tem que ver as novidades da Mega. Obrigado, Rita. Bom, daqui a pouco tem o Dargan, daqui a pouco tem o Peter Paiva, a Dani Delinsky, a Fernanda. Tem muitas novidades. Vou falar dos nossos festivais também, mas eu vou aproveitar que o Fábio está aqui, porque, olha, está um sucesso o mercado de resinas, né? E a gente viu lá no stand da Rede Lise, inclusive ontem, rolou um podcast e tal, o quanto as pessoas vêm aqui tirar dúvida, né, Fábio? Bom dia. Conta um pouquinho desse mercado de resinas, que vem crescendo muito para o artesão em geral, né? Bom dia, bom dia a todo mundo. Parabéns, Doutan. Bom, o mercado de resinas vem crescendo cada vez mais e a gente vem procurando se inserir cada vez mais próximo do público. Mostrar para eles que a resina, não, o bicho de sete cabeças, é simplesmente fácil de se usar. E eu vou mostrar aqui para vocês. E transformar a aplicação de resinas em um negócio, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui hoje como restaurar qualquer objeto aí da sua casa que você quer dar um toque diferenciado. Bora, bora lá então. O nosso câmera vai tentar chegar bem perto aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês essas misturas todas com calma, lembrando que nós estamos ao vivo aqui, direto da Mega Artesnal. Então, às vezes tem algum barulhinho, algum ruído, mas faz parte do nosso programa. Vamos lá. Isso aí, vamos lá. Lembrando que nós temos que trabalhar sempre com luvas e também máscara de proteção. Só não vou usar aqui por conta do microfone e aqui está um local bem aberto e arejado, tá? Vai facilitar para vocês ouvirem aí. Vocês podem ver aqui que eu tenho diferentes objetos que precisam de restauro. E eu vou restaurar de forma simples. Na sua casa você pode jogar em cima de uma madeira qualquer, tá? De uma mesa, de uma cadeira, um quadro antigo. Qualquer material a resina pode ser aplicada? Quase todos os materiais, tá? Antes de você aplicar em um material que você tenha dúvidas, que ela possa desplacar, faz um pequeno teste, tá bom? E olha só, Doutor, uma balancinha, um copinho aqui e vamos colocar a resina 2001, tá? Essa resina aqui, ela tem laudo FDA, o que significa que você pode colocar alimentos em contato com essa resina, tá? Vamos colocar aqui só um pouquinho. Ó, tá vindo. Essa resina é um pouquinho mais viscosa, então nós temos essas diferenças entre resinas. Essa é a 2001 e temos a resina 2004, que é menos viscosa. Eu vou colocar aqui... Alguns gramas, prontinho. Qual que é a proporção? 2 para 1. Duas partes de resina, uma parte de endurecedor. Agora eu vou colocar o endurecedor e fazer a mistura. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram aqui no estande da Redilize. Já já vão mostrar imagens do estande da Redilize. Para você que vier para a Mega Artesanal, vai poder conferir tudo isso e vai poder tirar foto com o Zezé de Camargo do artesanato. E ele vai cantar para vocês aí, né? Zezé de Camargo depois perdeu a fortuna. Vamos lá. E ó, o estande da Redilize tá sensacional, viu? Tá tendo passo a passo todos os dias. Demonstrações com vários professores, né? Vários artistas aí, vários influencers bacanas. E aqui ó, vamos misturar bem, misturadinho. E eu vou mostrar para vocês como isso aqui vai restaurar um objeto antigo, sem brilho. Como eu falei, essa resina pode ter contato com o alimento. Tanto a resina 2001, quanto a resina 2004. Não sei se a câmera consegue mostrar, tem até uma tábua de corte aí embaixo. Depois com o carinho embaixo, dá para mostrar ali ó. Nossa equipe mostra tudo para vocês ao vivo, direto da Mega Artesanal, hein? Aí pegou uma bolacha de madeira, tá bem sequinha a bolacha. É só jogar resina e você fez um trabalho maravilhoso. E acabamento, né Fabio? Sensacional. E olha aqui, vou misturar bem. Pessoal que quer ir lá no estande da Redilize, vai lá, que a gente tá com vários prêmios. Tem uma raspadinha aqui toda, sai prêmio para todo mundo. Raspadinha prêmio. Já vamos colocar a imagem do estande, enquanto ele vai misturando aqui, para a gente ganhar tempo. Estou um pouco preocupado com o nosso tempo, tem tantas aulas, tantas informações. E o bacana, né Fabio, é que lá as pessoas vão poder comprar os materiais, comprar as resinas, os pigmentos, material para fazer silicone em casa. Isso que é legal também, porque acaba também podendo adquirir os materiais. E estou sabendo que com promoção, o que é bacana aí, para quem visitar aqui a própria feira Mega Artesanal. Exatamente, tem uma promoção diferenciada para quem vier aqui no estande da Redilize. E se chegar lá falando que viu no Ateliê na TV, vai ganhar um brinde especialista. Oba, então todo mundo indo no estande da Redilize, fala que assistir o programa vai ganhar presente, olha que legal. Se liga agora, é só jogar. Não tem problema se cair aqui na bancada, tá? Porque eu coloquei um plástico embaixo. E olha lá, opa. Espalha com a mão mesmo, Fabio? Com a mão, com a luva, claro. E olha como restaurou na hora. Voltou todo o brilho, todo o charme da peça. Aqui é um relógio. Eu vou colocar o mecanismo novamente. Faz aqui, está pronto. Deixa eu levantar para mostrar o brilho, só para nós. Você levanta para mim, Fabio? Só para mostrar para o pessoal de casa. Está pronto. Olha lá. Como é que é, como é que é, pessoal? Oh! Que bacana. Olha só que legal, hein? Aí eu posso ir em diversas peças, principalmente de madeira, né, Fabio? Principalmente madeira, tá? Se você tiver qualquer peça aí que você quer dar um tchan diferente, como esse personagem aqui, que era só MDF, joguei uma resina em cima, duas camadas, valorizei três, quatro vezes mais esse objeto aqui. E ainda as peças. Vamos colocar o de Instagram também do nosso querido Fábio, que gentilmente também veio participar, que acordou cedo, viu? Para poder estar aqui no nosso stand, para poder participar desse programa ao vivo e mostrar para vocês na prática a variedade e a eficácia dos produtos da nossa rediriza. É o seguinte, vamos colocar o nosso de Instagram também, do Ateliê na TV, até porque nós gostaríamos de saber, obrigado, viu, Fabio, de que lugar do Brasil o pessoal está acompanhando o nosso programa, né? Hoje, sim, é o meu aniversário e quero que vocês possam aproveitar bastante aqui do nosso programa, aprender bastante. E você que está acompanhando o nosso programa, não esqueça de falar de onde estão assistindo lá no nosso de Instagram. E o que eu tenho pedido para o pessoal é comentar que canal que você está assistindo, qual é a cidade que você está acompanhando, tá? É sempre muito legal a participação de todos vocês que assistem, que amam o artesanato e que acompanham ao Ateliê na TV. O nosso de Instagram é arroba, ateliê na TV, está assistindo da onde? Programa direto da Mega Artesanal. Daqui a pouco tem a Dani Delinsky, está aqui do meu lado. Temos também o Peter Paiva, temos também o Dargan, falando um pouco da feira, de tudo que está rolando, mas eu quero aproveitar para falar com vocês do nosso festival de bonecas. Vocês estão vendo imagens aí dos festivais, das bonecas. Vou pedir para o nosso câmera, pode chegar pertinho aqui, para ele mostrar um pouco dessas bonecas. Essas bonecas que vocês estão vendo aqui, serão ensinadas na 17ª edição do Festival de Bonecas, que será do dia 29 de agosto até o dia 1º de setembro. Professoras já confirmadíssimas e essas serão as peças. É legal falar que para quem nunca viajou com o Ateliê, aqui na Mega Artesanal está tendo preço especial e você vai conhecer as peças que serão ensinadas nessas viagens. O que são essas viagens, Doutor? São viagens para você fazer artesanato e principalmente para você ser feliz. Eu estou deixando o QR Code na tela para você já conversar com a nossa equipe e ter informações sobre as nossas viagens. Porque além desse festival, que é o Festival de Bonecas, onde você vai fazer bonecas para lá de especiais, nós teremos ao longo desse ano vários festivais. Festival de boneca, tem festival de patchwork, temos viagens sem cursos para você ir para Curitiba, Foz do Iguaçu, Natal Luz em Gramado e nossa maior viagem do ano, que é o Festival de Cursos de Águas de Lindóia, onde serão ensinadas 22 peças e você escolhe 8 cursos. E o bacana é que você pode vir de qualquer parte do Brasil, porque nós sairemos do aeroporto de Congonhas e Guarulhos e da rodoviária do Tietê e da Barra Funda. Então você vai sim poder passar 4 ou 5 dias inesquecíveis fazendo aquilo que você mais gosta, que é o seu artesanato. Então está aí o nosso telefone, está aí o nosso WhatsApp e você que vier na Mega Artesanal, vem aqui no nosso estande, porque além de vocês conhecerem as peças que serão ensinadas nessas viagens incríveis, você também poderá aprender bastante, porque vários professores ficam dando aqui aulas demonstrativas ao longo de todo o dia. Então vem viajar, venha ser feliz, como dizia meu pai, venha colecionar momentos de felicidade junto com a família Tirena TV. Quero mandar um abraço para o pessoal do Malulia Armarinhos e lembrar para todos vocês que estão acompanhando o nosso programa que está rolando promoção lá no site, hein? maluliarmarinhos.com.br trazendo para vocês uma promoção muito legal para quem visitar o site. Então o pessoal que está assistindo ao nosso programa, né? Mais do que nunca, né? Lembrar para vocês que está rolando um super promoções. Lá vocês vão encontrar vários novelos, várias novidades, materiais exclusivos e para você não pagar o frete, você coloca o cupom que é MALULIPAGOFRETE. É isso mesmo, MALULIPAGOFRETE. Tudo isso aonde? Lá no site que é maluliarmarinhos.com.br maluliarmarinhos.com.br Então mais do que nunca, você que está assistindo o nosso programa, você que está acompanhando todas as novidades, vem aqui para o site da Maluli para conhecer um pouco mais das novidades, né? A Maluli trazendo para vocês produtos para lá de especiais, né? Fazendo com que você possa encontrar aí variedade. É preço de 25 de março que você vai poder ter na sua casa. MALULIPAGOFRETE é o cupom para você poder aproveitar dessa campanha, dessa promoção para lá de especial aqui no nosso programa. Está aí o site para todos vocês. E agora já estou com a Fernanda. Bem-vinda, bom dia. Fê, você que tem feito um trabalho muito legal lá na Círculo. Todo mundo dançando, se divertindo e aprendendo, né? Vem aí mais uma mega. Muito legal. Me fala um pouco dos lançamentos que eu estou sabendo que tem muita novidade. Bom, Fê, bom dia. Bom dia. Parabéns primeiro, né? Em nome de toda a Círculo. A gente vai fazer um lançamento aqui agora, pode? Pode, oba! A gente está lançando então as duas cores novas do fio de malha premium da Círculo. A rosa e azul candy para completar a família, né? Então a gente fica com cinco cores candy e é o nosso super lançamento da feira. Ninguém sabe ainda, primeiro no teu programa. Opa! Olha que legal. E o pessoal pede muito novas cores. O fio de malha, ele ficou um tempo sem, né? Até para vocês poderem trazer um excelente produto, muitos estudos da Círculo. E agora já caiu no gosto da galera, né? Isso aí. E além de ele ter um padrão de espessura e largura e cartela de cor, então você vai sempre comprar a mesma cor. Isso é um diferencial do nosso fio. Ele vem com o sistema Easy Pull. Isso é patenteado pela Círculo. Então você, artesã, não precisa passar tempo procurando onde está o começo do fio. O Easy Pull, você puxa do meio. É uma tecnologia patenteada pela Círculo. Só a gente tem, né? E outro diferencial, hoje, a Círculo faz parte do programa Eu Reciclo. Então parte das nossas embalagens, do nosso descarte, ele é compensado. A gente faz essa compensação e a gente tem aí um produto um pouco mais sustentável. Muito legal. Eu já visitei inúmeras vezes a fábrica da Círculo lá em Gaspar. E sei também dessa preocupação que vocês têm com o meio ambiente, preocupação que vocês têm em produtos ecologicamente corretos, né? Mas esse fio de malha está tão lindo. A gente viu imagens do estande, né? Da própria Círculo. E ainda tem curso para quem vier, tanto hoje como amanhã, terça e quarta-feira, né? Como é que funciona, Fê? É só ir lá no estande da Círculo. E esse ano tem até bingo! Isso aí. É só chegar no estande da Círculo, pegar pulseirinha para os cursos. Tem muito curso. Tem bingo com dotan ainda. E está cheio de brinde. Então, convido vocês a virem para a feira aí. A gente tem mais hoje, mais dois dias para aproveitar. E a gente está com muitas novidades para vocês. Bacana que vocês encontram os produtos da Círculo nas lojas de todo o Brasil. Não são só produtos. Tem muito aprendizado legal do time de professores. A Círculo tem uma preocupação de, além de trazer os materiais, trazer aprendizado, ensino, tudo gratuitamente, que as pessoas possam realmente se aprimorar, né? E ter um trabalho de excelência, um trabalho exclusivo, né? Nós vendemos o produto, mas todo o nosso conteúdo é gratuito. Então, a gente trabalha muito com a educação do consumidor. Nós queremos que vocês consumam, mas aprendam com a gente também. E tudo isso disponível gratuitamente pela Círculo. Muito legal. Queria agradecer demais a Fê aqui. Está rolando um VT. Vamos pôr um VTzinho só para o pessoal ver como foi legal, né? O stand da própria Círculo. Está rolando imagens aí. Agradecendo demais a Fê que veio especialmente aqui para a gente poder falar um pouco dessa que é a maior mega artesanal de todos os tempos. Então, aí, você que vier para a mega artesanal, aproveite aí para visitar o stand da nossa querida Círculo e conhecer um pouco mais de tudo que está rolando aqui na mega artesanal. Agora sim é a hora dele, Marcelo Dargan! Dá um abraço aqui. Dargan, você sempre com esse sorriso, com essa alegria, participando de todas as megas. Como é que você está vendo essa mega artesanal que realmente está diferente, com uma energia boa, com pessoas felizes, sorrindo, com estandes muito lindos? Como é que você viu essa mega desse ano, Dargan? Como está vendo? Está rolando ainda, né? Rolando, né? Na verdade, assim, a mega sempre foi um lugar de uma energia muito positiva, muito criativa, muito envolvente. Mas essa em especial, eu estou arrepiado de falar. Assim, eu tenho me emocionado em todos os momentos, porque as pessoas têm dado depoimentos muito importantes para a gente, sabe? A gente sabe que a gente faz um trabalho que tem uma repercussão, que chega até alguns lugares, mas a gente não tem a dimensão disso. E as pessoas são muito amorosas, elas vêm com uma energia muito... que te emociona demais mesmo, né? Então, é assim... Uma responsabilidade que você tem, incrível, né? Eu acho que mais do que responsabilidade, é uma oportunidade enorme de estar em contato com as pessoas, né? A oportunidade de te levar alguma coisa. Então, eu sempre penso assim, você vai colocar a sua carinha aqui, numa aula, numa mega, numa televisão, tenha certeza do que você está fazendo. Faça as coisas com excelência, porque isso pode chegar em uma pessoa que está num lugar muito distante e que isso pode transformar a vida dela. A gente sabe disso. Então, eu quero te dar parabéns porque você faz isso. É verdade. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns por tudo que você constrói todos os dias. Isso é uma coisa que é muito rara. Então, muito obrigado por me deixar fazer parte disso também, por essa oportunidade de estar junto, de você e das pessoas que te acompanham. Nós que agradecemos. Vamos colocar o The Instagram do Dargan, porque lá ele sempre ensina, ele sempre traz novidades, ele traz lançamentos, aprendizado, né? Tem o seu canal também, que o Marcelo Dargan, né? Eu falo Marcelo, é difícil falar Marcelo, é Dargan. Ele sempre teve esse cuidado de querer ensinar. E eu estou na televisão 19 anos, ano que vem faz 20, com a lojinha 20 e pouco. O Dargan estava bem antes. Ele foi o pioneiro de levar artesanato para diversos programas femininos. Foi homenageado pela Ana Maria Braga, estava na homenagem dela que eu vi. Porque ele, quando ainda tinha muito preconceito em relação a homens ensinando artesanato, hoje já, graças ao Marcelo, graças ao Dargan e trabalho de muita gente, isso diminuiu, ainda tem. Mas é legal que você levantou essa bandeira do artesanato e também dos homens fazendo artesanato. Foram duas bandeiras diferentes ao mesmo tempo. É, exato. Até fiquei emocionado de você falar, porque a gente tem assim... Quando eu comecei, eu tinha 23 anos de idade. Então, 23 anos, eu tinha o preconceito de ser homem fazendo artesanato e o preconceito de ser jovem fazendo artesanato. Então, assim, permitam que as pessoas comecem, deixem as crianças fazerem, aceitem as ideias das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Esse mundo vai atualizando, vai renovando. Então, quando eu comecei, realmente foi muito complicado. As pessoas não queriam que eu fizesse. Mas o Mulheres em Desfile, com a Ione e a Claudete, me deram essa oportunidade lá em 1990. Em 1990, em agosto de 1990. E era uma coisa que foi maravilhosa. Então, imagina assim, um homem jovem, tímido demais, ganhando esse espaço e sabendo aproveitar. Porque eu acho que a gente tem que saber aproveitar as coisas, né? A porta vai abrir. Se você vai passar, aí é a opção sua, né? E muitos homens falam isso pra você. Poxa, Dargan, eu agora vou lá. Obrigado por você ter quebrado essa barreira, esse preconceito de estar fazendo artesanato. Hoje eu vi tanta gente fazendo crochê no estande da Círculo, em todos os estandes, acompanhando as esposas ou não. Enfim, muito legal isso. É engraçado que os homens não falam, mas as mulheres falam assim pra mim. Que legal que você permitiu que o meu filho pudesse fazer. Que meu filho se enxergasse em você pra poder fazer. Que meu marido foi lá e comprou a máquina X porque você mostrou que era legal e ele começou a fazer. O meu filho de 10 anos de idade começou a fazer porque te viu, virou referência. Mas os homens do artesanato, acho que nunca ninguém falou não, mas... Estão tímidos, estão tímidos. Só lembrando que o Dargan também vai estar aqui hoje, segunda-feira. Amanhã na terça também, a partir das 10 da manhã até as 18 horas. E quarta ele também vai estar aqui. Onde que vamos encontrar o Dargan? Porque onde tem barulho é o Dargan estar lá. Ele gosta de barulho. Eu começo todos os dias às 10 horas na Santa Fé, faço uma abertura lá. Depois eu tenho meio-dia na Progresso, depois às 2 horas na Dremel, depois às 5 horas na Corrente. Vou também estar na... Isso, não tem tanta coisa. No Mãozimentos Paulistanas, na Arena da Mega. E acho que é isso. Dá tempo de ir no banheiro? Como é que é? Não, não dá. Não dá tempo de comer, não dá tempo de ir no banheiro. Outra coisa legal que o Dargan falou, quem vier aqui e tiver com vergonha, pode tirar foto. Porque ele abraça, ele tira foto, ele é carinhoso, gentil. Então venha, aproveite, porque é o momento de a gente conversar com as pessoas que a gente tanto admira e que a gente tanto gosta. E o Dargan é uma delas. Parabéns. Eu acho que você compactou desse mesmo pensamento. Não tenha vergonha. Você viu a gente, viu o Doutan? Vai junto, abraça. É tão gostoso, né? Tão legal receber esse amor. Não deixa de fazer isso, não. Muito bom. Agradecer demais o Dargan. É o seguinte, coloca o nosso The Instagram, porque eu quero saber de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando. Que canal passa na sua casa, Rede Brasil? E agora sim eu vou chamar a Dani aqui, que ela já tá... Cadê eu? Cadê eu? Ela fez aniversário ontem. Fez ontem. Ontem. Ela fez 31, eu tô fazendo 37. É. Pera aí, pera aí que tem que chamar Arte. Então roda aí Arte. Já já é a Dani. Lembrando que Arte. Também tá participando aqui da feira. Tá rolando sorteio lá, tá rolando muita coisa legal lá no stand da Arte. Então você que tá acompanhando o nosso programa, venha também visitar o stand da Arte. Tá rolando muitas novidades bacanas lá no próprio stand. Muita gente aqui aproveitando, né? E conhecendo um pouco mais dos materiais da Arte. Tá rolando sorteio. Diariamente eu também vou lá, faço sorteio, faço bagunça. E as informações você já sabe. Lá no site da Arte. Mandando um beijo pra todo mundo lá da Arte. Arte. Também acompanhando o nosso programa. Como é legal ter a Arte. Trazendo pra vocês muitas novidades, né? A Arte. Também grande parceira aqui do nosso programa. E trazendo pra vocês esta grande variedade de materiais. Inclusive lançamentos, né? Então você que tá acompanhando o nosso programa vai poder conferir todos os lançamentos aí. Lá no próprio site arte. 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 Muita gente aqui mandando mensagem. Pessoal tá acompanhando aí do Rio de Janeiro. Mandando parabéns pra mim. Andréia. Deus abençoe sua vida. Obrigado, Andréia. Obrigado a Beth. Obrigado a Ju. Ju Calegari. A Marilda mandou beijos. Também a Daniela. A Estela. A Sandra. A Nidia. Muita gente aqui mandou. A Ivana também. Obrigado pelo carinho. Não esqueçam de falar de que canal vocês estão acompanhando o nosso programa, né? Qual é o canal que pega na cidade de vocês? Marcia Guiduti. Obrigado pelo carinho. Vera também. A Cris. Muitas mensagens aí de parabéns. Obrigado pelo enorme carinho aí. Não esqueçam de falar de onde estão acompanhando. Quem tiver perguntas, quiser mandar beijo pra Dani também, aproveita que não é toda hora que temos a Dani. Dani, bem-vinda. E parabéns. Que sucesso que tá o seu estande. Que loucura, hein? Que loucura, né? Loucura gostosa. A Mega sempre traz essa fonte de energia pra gente, né? Tão bom. E bom poder comemorar o nosso aniversário aqui também, né? Parabéns pra você também. Obrigado, viu, Dani? A gente foi lá ontem e cantou parabéns pra Dani. Hoje é pra cantar aqui. Dani, me fala dos lançamentos do seu estande, né? O que você vai ensinar pra gente hoje? Hoje eu trouxe uma peça super fácil de fazer e rapidinha, que é uma peça super útil, né? Até pra quem quer começar na costura, é um case de notebook ou uma pasta ao organizador. Isso aqui dá pra fazer pra guardar documentos em casa, ou computador, caderno, sabe? Dá pra fazer feminina e masculina. O legal desse material é que ele não precisa de forro. Então ele é um corte, costura, é uma peça super rapidinha de produzir. E esse material é incrível, é um dos produtos que tem no nosso estande aqui na Mega também. Então... E várias cores também, Dani? Várias cores. Aqui eu trouxe duas opções, né? Eu trouxe uma peça já pronta, feita no pink, que não pode faltar. E aí a gente vai produzir uma no... É, meu filho, imagina! E agora no lilás também. Mas tem amarelo, tem verde, tem cores incríveis desse produto. E uma das dúvidas das pessoas é, será que eu consigo costurar isso na máquina doméstica, né? E eu gosto muito de vir ao programa, porque aqui é com ela que a gente faz. Então a gente mostra como é tranquilo e como qualquer pessoa em casa pode fazer. Material lindo, material que é fácil de limpar, material que é fácil de você trabalhar. Ele tem esse fundinho de espuma aqui, ó. Então ele ainda serve como uma proteção pra peça que vai aqui dentro. E aí aqui, o legal, dotando, a gente falar, é que pode ser feito pra qualquer tamanho de notebook. Basta você tirar a medida em casa e acrescentar 4 centímetros e o teu notebook vai caber direitinho. E aí você cria a sua própria medida. A sua própria medida, então. Até tablet também, desculpa. Tablet, porta Kindle, né? Que o pessoal gosta de fazer. Então é muito legal fazer e é só acrescentar 4 centímetros da medida. Aqui eu fiz pra um tamanho padrão de notebook que eu cortei 71 por 41. E aí eu fiz isso aqui e cortei uma faixinha de 3 centímetros, ó, que é pra fazer a aba. O que vai segurar a nossa aba. Aí, na aba, pra que isso aqui possa entrar nessa aba, se eu deixar ele reto, ele não vai entrar bonitinho. Ele vai ficar dobrado. Então eu fiz aqui, ó, não sei se o pessoal consegue mostrar ali, mas eu fiz um ângulo de 3 centímetros pra dentro e arredondei uma das pontas. Então ele vai ficar assim, ó, com esse recorte. Pra que ao dobrar isso aqui, ó, encaixe dentro da aba. Olha lá, ó, aqui ele vai encaixar dentro da aba. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu só vou fazer o recorte pro pessoal de casa conseguir ver. Eu acho que assim eles conseguem ver bem, ó. É só um ângulo. Ai, Dani, pode ser qual ângulo? Qualquer ângulo. O intuito aqui... Pega um copo, um prato que você tiver em casa. Isso. E aí faz um ângulo, é só porque a gente precisa diminuir isso aqui, porque se ele ficar reto, ele não vai entrar nessa aba de fechamento. E o intuito aqui é não gastar com outros materiais, nem com botão, nem com ferragem, nem nada. Bom, depois de feito isso, ó, vou pegar a minha abinha, tá? Eu passei uma costurinha aqui, ó, só pra fazer uma costura de aparência mesmo. E coloquei a nossa etiqueta, né? Olha lá, etiqueta na peça. E aí você vê a altura do seu notebook, ou do Kindle, ou do tablet aí. E aí você posiciona essa aba aqui. Então a gente vai costurar tudo junto. Ó, eu vou pôr... Na máquina doméstica. Na máquina doméstica com uma agulha 16. Olha lá. A três dedos de cima, eu vou pôr o meu. Mas é só fazer a dobra aí, ó, que você já vai ver onde é legal pôr essa faixa. Então a gente coloca ela aqui, ó. Vou pôr aqui, prendo com um clipezinho. Venho aqui, prendo com um clipezinho. E aí a gente vai passar apenas duas costurinhas na lateral. Olha que fácil. Rápido. Enquanto isso, coloca o The Instagram da Dani. Quem vier na Mega tem que ir no stand dela. Ela dá aula show, ela faz sorteio. Você encontra os materiais da Dani lá no stand. Tô sabendo que tem lançamento, tem novidades, né? Tem imagens do stand dela? Depois a gente coloca imagens do stand dela, pro pessoal poder conferir e poder visitar, né? Claro. Olha lá o seu stand, que lindo que ficou. Olha lá, imagens do stand, né? Tamo mostrando ali. É aula show, é a Dani cantando, é a Dani dançando. Tira foto no stand dela. E o principal, encontra os materiais que às vezes o pessoal não encontra. Quem mora distante, às vezes, né Dani? Só pelo site, né? É isso aí. Tem tudo aqui na Mega. O legal é a gente poder trazer, né? Porque às vezes as pessoas querem pegar no material, conhecer. Mas aqui na Mega tem todos os materiais. E quem não veio na Mega pode aproveitar pela loja online também, tá? Então, olha lá como costura aqui tranquilamente. Tô mostrando a imagem do stand, é lindo, hein? Olha a variedade de materiais que encontra, né Dani? Muito, muito material. Tem tudo aqui na Mega ou na nossa loja. E envia aí pra todo o Brasil. E tem as lojas físicas, né? Pra quem tá aí, Curitiba, Recife, Campinas, pode aproveitar e conhecer nas lojas. Olha as meninas chegando foto com você lá. Uma festa, né? Vamos combinar? Ó, tá lindo. Muito legal. Parabéns, e Dani? Obrigada. Olha só, pro pessoal que tem dúvida aí. Ai, Dani, eu tenho uma maquininha muito simples. Vai costurar? Vai sim, tá? Eu sempre falo que é o domínio da máquina. Então, olha aqui, eu tô com três, duas camadas de um material, que é um material que o pessoal chama de um material grosso. Mas olha como a máquina costura com facilidade, né? Eu sempre falo sobre o domínio da máquina, que é muito importante. Então, aqui, ó, eu venho costurando. E aí, pra fazer o acabamento da peça, lembra que a gente fez essa costurinha de aparência aqui, ó? A gente vai seguir na aba. É só uma camada, mas a gente segue fazendo essa costurinha aqui, ó, na aba toda, só pra dar uma aparência realmente, né? Pra não ficar aquele negócio vazio, sem costura. Acabamento mesmo, né? Um acabamento. É o que a gente chama de uma costurinha de aparência. E fica muito incrível. E a única recomendação que eu deixo pra quem vai costurar aí, independente da máquina que for usar, é usar sempre uma agulha 16 pra esse tipo de material. E aí você não vai ter problema de agulha quebrar e nem nada, e vai descobrir como é tranquilo e fácil. E olha lá, peça... Como é que é, como é que é? Ó, parabéns aí, Adani. Que show, hein? Cletinha. Olha lá. Três minutos. Olha isso, gente. Não é nem acelerado nem nada. É rapidinho de fazer mesmo. Muito legal. Lembrando que a Adani será, inclusive, uma das nossas professoras no Festival de Cursos de Água Girindóia. Então, você que tá acompanhando agora, o Ao Vivo, em todo o Brasil, pela Rede Brasil de Televisão, o meu presente de aniversário hoje é você ligar, entrar em contato e garantir uma viagem. Porque aí eu sei que eu serei feliz junto com você. Ou melhor, seremos felizes juntos. Então, tá aí o WhatsApp de plantão pra você poder entrar em contato com a nossa equipe. Vou deixar o QR Code pra que você que tá acompanhando aí o nosso programa direto da Mega Artesanal possa conversar com a nossa equipe e possa garantir uma vaga pra essa viagem. Na 12ª edição, além da própria professora Adani... Obrigado, viu, Adani? Nós teremos outros 21 profissionais. Então, no total serão 22 cursos variados. E você que vai escolher oito peças, oito aulas que vocês farão lá no Hotel Majestic em Água Girindóia. E quero aproveitar e lembrar que as peças estão aqui no nosso stand. Então, você que tá assistindo, tá acompanhando e vier aqui na própria Mega Artesanal, vai poder conferir todas as peças aqui pessoalmente. Vai poder assistir, conhecer um pouco das peças e escolher os cursos que vocês farão. O festival será em novembro e as vagas estão aceleradíssimas, com profissionais pra lá de especiais. Então, você que vier na Mega Artesanal, tanto hoje, que é meu aniversário, como amanhã e quarta, vem aqui no nosso stand pra conferir as peças que serão ensinadas no nosso Festival de Águas Girindóia. Temos muitas opções de viagem. Festival de boneca, festival de patchwork e viagens pra você se divertir. Vamos colocar o nosso Instagram, arroba atelhenatv. Quero saber de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando. Aproveita pra mandar beijo pros nossos queridos professores que aqui estiveram, tanto o Fábio como a Dani. Vamos mandar um beijo pro Dargan. Vamos mandar um beijo pra esse meu amigo, que é o Peter Paiva. Tá aqui o Peter. Peter aí, é o Peter Paiva. Obrigado. Obrigado por todo o carinho. As pessoas perguntam pra mim assim, o... Doutando daquele jeito mesmo, é, gente, é desse jeito. E é uma pessoa que eu falei pra você ontem, né? Queria te agradecer. Quero agradecer o quê? Agradecer por você ser desse jeito com todo mundo. É muito legal. Isso é amor, viu? Você representa uma parte muito importante do nosso artesanato. Mesmo. E... Olá, pessoal. Bom dia. E pra quem tá em casa, ele me tirou da cama cedo ontem. Ô, Peter, como é que você tá vendo a Mega? Pela primeira vez você tá do lado de cá, né? Então você tá visitando... Quer dizer, nem consegue andar direito. Por onde para tudo, Peter, Peter, Peter. É foto um atrás da outra. Como é que você tá vendo a Mega do lado de cá? Os estandes lindos, os corredores cheios de alegria, cheios de felicidade, artesãos, todo mundo feliz, hein? Como é que você tá enxergando? Bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado. Primeiro, pra mim, é uma grande alegria poder olhar a Mega por um ângulo diferente. Então eu vi, as pessoas falam assim, sempre que o estande tá lotado, é difícil de entrar. Eu falei, então, dessa vez o estande tá na rua. Eu tô solto na rua, é o dia a dia. É abraçar as pessoas, é estar junto com elas o tempo inteiro. Mas o mais importante, entender que toda mudança que a gente vem fazendo há mais de 10 anos atrás, hoje, está em cada lugar. Vitrines muito bem montadas, as pessoas trajadas, as pessoas com seus personagens, as pessoas de uma forma muito especial, representando a arte de todo mundo. Acho que isso é o ponto mais importante. Eu tô amando. É diferente, é olhar pra Mega de uma forma diferente, sim. E com certeza é se preparar pra uma nova fase que vem aí. Ó, quem vier aqui na Mega Artesanal vai poder encontrar o Peter Paiva. E na quarta-feira, hoje eu tô completando 37, na quarta-feira ele completa 31, Primaveras. Então vocês vêm aqui no nosso estande, que vai ter parabéns, 5 horas da tarde. E quem vier aqui, e quem vier na Mega hoje e amanhã, além de quarta-feira, que é o aniversário do Peter, vem dar um beijo nele, onde vai encontrar o Peter aí passeando pelos corredores da Mega. É, eu postei nas minhas redes sociais, no Instagram. Vamos colocar o The Instagram dele, que não é um The Instagram, é um Mega Big Gig The Instagram. Eu coloquei no Instagram, onde eu vou estar dando aula, são 5 lugares por dia. E a gente fica o tempo inteiro, eu falo que eu vou pro estande dos meus amigos, fico pedindo material e estou teando pra eles. Aprendi com você a fazer bagunça, tá? É que eu não fazia. E a ideia é ensinar, dividir um pouquinho da nossa alegria com as pessoas e mostrar pra elas que a Mega é isso. É você soltar a sua criança e, como a Rita falou, tá liberado. A partir de 12 anos, para fazer o que você quiser. E não tenha vergonha, que é o melhor. Ô, Peter, você inspira muita gente. Você traz esperança, você traz amor, você faz as pessoas acreditarem nos seus sonhos. Eu acho isso muito, mas muito admirável o seu trabalho, né? E faz com que as pessoas, assim, tomem coragem, tomem iniciativa. Da onde vem esse entusiasmo? Eu acredito que... eu olho muito pra dor das pessoas, né? E eu acredito que tudo tem solução. E um dos pontos que eu já falei uma vez pra você é que eu acredito demais que toda dor, ela tem uma serventia. E todo problema que a gente passa é pra gente evoluir. Então a gente não evolui se a gente não passar pelos perrengues. Então muitas pessoas, elas baixam a cabeça. Muitas pessoas são desvalorizadas, que a gente até falou. As pessoas precisam ser valorizadas. E esse valor parte da gente. E muitas pessoas se colocam como vítima, se colocam como pobrinha, humildezinho. E isso tudo vai caindo. Vai piorando. Vai piorando a postura dela, o posicionamento dela dentro do mercado. E a minha ideia é sempre mostrar pra qualquer senhora, pra qualquer senhor, ou o menino que ainda é tímido, tá? Que ele pode ser o que ele quiser. Então isso eu acredito, porque eu saí de um ponto muito negativo, com falência, com várias coisas. Não deixei de acreditar em mim e na... Faça a diferença. Como é que é? É, eu faço a diferença. Ah, meu grito de guerra de 12 anos atrás. Um, dois, três, faça a diferença. Ah, você tem que fazer a diferença na sua vida. Isso é muito importante. E o Dargan faz a diferença pra muita gente. É inspirador pra muita gente. Então sigam ele no The Instagram. Vem aqui dar um beijo no Dargan, um abraço. Eu vejo as pessoas abraçando ele, chorando de emoção, de como ele transformou vidas. E claro, logo, logo vai estar no nosso programa. A gente tá preparando um quadro, uma coisa diferente aí. Obrigado, viu, Dargan? Ô, Peter, que você venha muitas vezes no nosso programa, trazendo aprendizado e mais do que isso, trazendo essa alegria, essa vontade de viver, de ensinar. Obrigado. Parabéns pelo seu dia, que você continue sendo essa pessoa incrível. Eu sei que você vai ouvir isso o dia inteiro, mas você é muito especial pra Deus. Muito, muito. Obrigado. Ó, separaram o bolo, mas eu quero chamar a minha mãe. Dona Raquel, vem aqui. Cadê o Davi? A minha irmã também tá aqui. Vai rolar parabéns. Enquanto isso, coloca o nosso The Instagram, é uma arroba atelina.tv. Você quer falar alguma coisa, Davi, pro pessoal aí na loja, que tá em promoção a África Artesanato? É, eu agradecer a credibilidade dos nossos parceiros, que nossos parceiros, nesses 19 anos, foram fundamentais, eles acreditam no nosso trabalho. Então, muito obrigado a todos os parceiros, Acrilex, Singer, Santa Fé, todos os nossos parceiros, Círculo, todo mundo que tá sempre presente conosco, parceiros, amigos, professores, familiares, sempre muito obrigado. Peraí que eu vou ter que tirar a máquina pra dona Raquel, minha mãe, falar. Tá aqui a dona minha mãe, ó. Ela não vai falar que eu fiz bagunça quando era pequeno, hein, dona Raquel? Eu posso agradecer a Deus pra esses filhos que me dê. E eu tô muito feliz. Claro que nosso pai, o pai deles, não tá esse ano com nós, mas ele vai estar sempre com nós. O primeiro aniversário de Doutan sem ele. É muito difícil, mas vamos pra frente. Agradeço, Doutan, tudo de bom. Aniversário bom pra eles. Onde é, Raquel? Tudo pra vocês também, que apoia eles. Eu tenho como falar. Obrigada. Ameirava agora, que é mais fácil. Eu não consigo falar, mas... Obrigada, agradeço a todos. Eu não apareço muito, fico nos bastidores. Estou emocionada. E agradeço tudo, que vocês assistem a gente, que vocês apoiam, que vocês viajam. Venham. A gente, que nem meu pai dizia, a gente conecta vocês com a felicidade. Sejam colecionadores de momentos felizes. E sejam colecionadores de momentos felizes. Meu pai dizia isso, e ele é um cara muito sábio. Muito obrigada. Parabéns, Doutan. A gente te ama. Vai cantar parabéns, pessoal? É isso? Puxa aí o parabéns, Caio. Mostra o Caio aqui pra mim, por favor. Mostra o Caio. Vem aqui, Caio. Ele já tá... Ele vai estourar esse negócio? Ele vai estourar esse negócio? Ele vai estourar esse negócio? Muita felicidade, muitos anos... É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. Aí, obrigado a todos vocês aí pela... Ai, cara, calma, cara. Obrigado aí vocês que acompanharam o nosso programa. Estaremos aqui aguardando vocês com muita emoção, com muita alegria, direto da Mega Artesanal. A minha filha Bruna tá aqui, tá no caixa, viu? Tá trabalhando o Rony também, o Rony tá lá do outro lado. E que Deus abençoe vocês, que sejam a segunda-feira alegre, feliz. Quem puder vem na Mega hoje, a Mega vai até quarta-feira. E a gente aguarda vocês aqui no estande do Ateliê na TV. Olha o Rony aqui, meu filho, também. Vieram aqui passar o dia comigo. Dá um beijo. Beijo, pessoal. Obrigado pelo carinho. E até o próximo programa. Amanhã é ao vivo, direto da Rede Brasil. Pode mostrar todo mundo aqui. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.